A Câmara Federal aprovou o requerimento de urgência para analisar o projeto sobre os institutos de pesquisas. O texto que teve o requerimento de urgência aprovado é uma proposição de 2011, que na época foi apresentada pelo deputado paranaense Rubens Bueno, do Cidadania. A urgência permite que o texto seja votado de forma mais acelerada. Foram 295 votos a favor, 120 contrários e uma abstenção na sessão realizada ontem aqui em Brasília. O projeto em questão amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Outras propostas semelhantes foram apensadas a essa, foram anexadas, como o PL 2567, do também deputado paranaense Ricardo Barros, do PP. A matéria sugerida pelo parlamentar, que também é líder do governo na Câmara, por empresas irresponsáveis por pesquisas eleitorais com números divergentes e acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. Apesar do requerimento de urgência ter sido aprovado, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, adiantou que será votada uma nova proposta sobre a regulamentação das pesquisas eleitorais. Segundo ele, esse novo texto será alvo de uma ampla rodada de negociações com os líderes de todos os partidos. Em discurso na sessão de ontem da Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, defendeu a votação do requerimento de urgência e ressaltou a importância da discussão. Vamos ouvir. O que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. O que adianta o eleitor receber uma informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade em que isso ajuda ou melhora a democracia? Então, esse assunto é um assunto que tem um lobby muito forte. É um negócio bilionário. Eu peço aqui aos senhores parlamentares, amanhã, talvez a gente pudesse deliberar sobre esse tema, já que a urgência está aprovada, para encontrar um texto que possa ser razoável. Se não, vamos colocar as opções todas num texto e votamos primeiro a proibição de pesquisa. Se passou, está resolvido. Se não passou, vamos colocar as alternativas seguintes, para que nós possamos tomar uma providência e parar com essa exploração indevida da manipulação da opinião pública. O novo texto sobre o tema será apresentado pelo relator escolhido pelos parlamentares e é o deputado federal Paulo Martins, do PL, também paranaense. O parlamentar que disputou a vaga ao Senado tem sido um dos maiores críticos dos institutos de pesquisa e alega que foi diretamente prejudicado pelas divulgações. Em conversa com a produção do RN Opinião, Paulo Martins informou que mesmo com a aprovação do regime de urgência, o novo texto não será votado hoje. O parlamentar afirmou que a expectativa é que a matéria seja discutida na próxima semana. Paulo ainda reforçou que os efeitos da proposta sobre a divulgação das pesquisas só devem ter reflexo nas próximas eleições e que, por isso, o debate pode se estender para depois do segundo turno. Portanto, a matéria que ganhou a importância lá na Câmara Federal não é fácil aprovar regime de urgência. Às vezes, não é, Camila, você que está em Brasília e conhece bem, a gente fala com frequência aqui de regimes de urgência. Mas para a matéria ganhar isso, ela tem que ser costurada entre os líderes do Congresso e isso não é fácil conseguir. Então, por mais que haja críticas aí de quando esse regime é aprovado, até porque isso dispensa a análise de algumas comissões, o rito legislativo fica mais rápido e, consequentemente, menos rigoroso, é importante dizer que não é fácil aprovar esse tipo de coisa. Isso mostra a vontade do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, em discutir o assunto. Eu sou um cara que sou contra o Estado regular das coisas, sempre reforço aqui, mas nesse caso, alguma regra tem que ser estabelecida. Não dá mais para esse mercado ficar divulgando pesquisas sem nenhum rigor científico, como se fossem verdades. E aí, quando eles erram, olham para a nossa cara e falam, olha, o eleitor mudou de opinião nas últimas 24 horas. Eu não estou falando aqui de erros dentro da margem, eu estou falando aqui de um instituto de pesquisa no Paraná, que botou um cara em primeiro lugar na pesquisa do Senado, no sábado, e no domingo a urna colocou ele no terceiro lugar. Eu estou falando de instituto de pesquisa do mesmo, aliás, que é o IPEC, o EZBOP, que colocou o Haddad lá em São Paulo em primeiro lugar, e ele terminou em segundo, com o Tarcísio com uma margem de erro muito equivocada, porque ele foi bem mais à frente do que o próprio Haddad. Então, sem falar das coincidências, sempre a pesquisa erra para a esquerda, sempre. Já desafiei aqui no ar, até agora ninguém me trouxe uma pesquisa que errou para algum candidato que não seja da ala da esquerda. Então, é isso, tem que ser feita alguma regulamentação, o Congresso é o lugar certo para debater, e Camila, eu queria que você falasse justamente sobre isso, porque há uma discussão aí sobre criminalizar ou não os institutos. Eu conversei com o Ricardo Barros, por exemplo, e ele, é claro, ele fala que ele quer criminalizar mesmo. Outros deputados, como o Gustavo Fruits, você já trouxe aqui a informação, até acha que tem que ter alguma regulamentação, mas não quer criminalizar. Qual é o clima? Vai criminalizar ou não? Pois é, eu acho que é um pouco difícil, porque o próprio Arthur Lira é contra a criminalização. Ele fala em a gente fazer uma espécie de regulamentação, definir ali limites, mas não penalizar, muito menos com prisão, esses responsáveis, sejam eles os próprios cientistas ou os donos desses institutos de pesquisas. Mas o que é legal a gente prestar atenção aqui? Que existem muitas entrelinhas, você falou, Marcos, sobre a dificuldade que é você aprovar um pedido de urgência. Isso mostra a força de articulação de Arthur Lira. Isso porque, a gente falou bem no início aqui dessa pauta, que ele apensou isso a um projeto de lei, que também é de um paranaense, mas lá de 2011. Foi a forma que ele encontrou a manobra ali, para que ele não precisasse passar esse projeto por todas as comissões. E aí, o que gerou toda essa discussão e esse atraso nessa votação, porque a ideia de aprovar o pedido de urgência era que eles pudessem, logo na sequência, já votar esse projeto de lei. Estava todo mundo apostando no projeto de autoria do Ricardo Barros. Mas aí, existia toda essa dificuldade de um consenso de qual seria o projeto, justamente porque esses projetos são muito diferentes entre eles. Conseguiram fazer a aprovação do regime de urgência, teve esse apensamento, mas agora é preciso discutir qual dos projetos que vai prosperar. E muitos deles discordam sobre, inclusive, como também está descrito aqui no texto, o momento dessa discussão. Será que é o momento de fazer isso agora, de aprovar uma lei agora, sendo que a gente não consegue nenhum consenso de qual é o melhor projeto de lei? Ou a gente deve esperar, então, o segundo turno das eleições? Mas a gente percebe que Ricardo Barros também conseguiu ganhar bastante espaço, não só com o projeto de lei dele, mas também com o Paulo Martins como relator. Porque, desde o início, Marco, você deve se lembrar, assim que ele apresentou esse projeto de lei, ele disse que gostaria, então, que o Paulo Martins fosse o relator. Então, ali, certamente, é uma disputa de poder entre alguns dos líderes, entre os parlamentares, para ver, então, qual desses projetos deve prosperar e se isso deve ser feito agora ou mais para frente. Mas Arthur Lira já conseguiu importantes vitórias, em especial com a aprovação desse regime de urgência. Está aí, portanto, agora, Camila, para terminar esse assunto, no Senado a vida vai ser mais difícil para essa proposta, não é? É isso. Se a gente fizer essa votação ainda agora, nesse ano, com certeza vai ser um tanto quanto mais difícil, porque a gente sabe que lá os apoiadores de Bolsonaro, eles têm menos espaço do que esse, comparado com a Câmara dos Deputados. Mas, a partir do ano que vem, esse cenário, inclusive, no Senado, muda. E os principais líderes de bancadas, os principais parlamentares que são a favor de haver essa penalização, inclusive com criminalização desses institutos, desses empresários, são justamente os apoiadores de Bolsonaro. Então, eles vão enfrentar um pouco mais de dificuldade por lá, sem dúvidas. Então, eles vão enfrentar um pouco mais de dificuldade.